Direto do palco da Acadêmicos do Cubango, a emoção está no ar. Vamos falar de emoção o tempo todo? Com certeza, o Cubango quer emocionar a Sapucaí com um enredo que fala da emoção, mas vai viajar nas artes dramáticas e os veículos de comunicação. Você não esqueceu da emoção do futebol não, né? Não, nunca, é uma das paixões do brasileiro, vai estar na emoção no rádio, né? Vamos fazer uma homenagem à Copa de 62. Na sua opinião, o ponto alto da escola qual é? Ah, o conjunto, um todo. Os carros com fantasias, o enredo, o samba, a Cubango vem num conjunto meio completo. Jaime, eu estou vendo que tem algumas peças ainda para serem colocadas, só que essas peças e essa coisa meio bagunçada de um barracão só se resolve lá na avenida, né? Não se resolve aqui. Não, não, infelizmente, queríamos deixar já tudo montadinho, mas é o caso dos passos, né? E os carros são muito altos, atingem a 9 metros e aqui o barracão, o teto é 6 metros. Então a gente prepara tudo, faz o teste de tudo, mas só monta na avenida. São tantas emoções, né? Ô, bota emoção, porque a emoção está no ar. Vamos lá, Cubango. Então, vamos pisar. Vamos pisar forte. Vamos pisar.